Olá, meu nome é Thiago, eu sou professor no curso de lazer e turismo da EACHE, da USP Leste, aqui em São Paulo. E o que me motivou, que está na base desse nosso encontro hoje, foi uma experiência pessoal de poder viver durante um ano no Timor-Leste, como professor convidado lá, e tomar contato com uma realidade de um país que vinha de um longo processo de independência, de autonomização do seu desenvolvimento, em que o turismo aparecia como possibilidade. Isso foi em 2012, desde então eu comecei a me dedicar a estudar um pouco mais isso, é uma das áreas, tenho outras atividades que eu desenvolvo, mas essa é uma das que eu acabei me concentrando nos últimos anos, e tenho trabalhado isso inclusive com os alunos lá na EACHE, no curso de lazer e turismo. Eu acho que tem uma coisa de fundo que é super importante, que é a gente tentar observar que mesmo no momento em que o turismo, seja internacional, mesmo o turismo doméstico, cresce como nunca antes, como nunca teve tanto desenvolvimento assim, e a gente também tem grandes ondas migratórias resultante sair de uma série de conflitos que a gente tem visto bastante pela televisão, pelas redes sociais, etc. Então, é irônico, é necessário pensar essa discussão em que de um lado você tem o turismo que continua crescendo muito, desde o meio do século XX, e ao mesmo tempo você tem muita gente fugindo dos seus próprios países para poder sobreviver. Então, é aí que entra um pouco essa discussão de turismo em situações de pós-conflito, eventualmente, num país em que essas tensões, esses conflitos são amenizados, e eu não diria que eles talvez nunca sejam resolvidos, talvez eles nunca sejam resolvidos, o turismo aparece como uma possibilidade, só que não é tão simples assim. Então, uma das discussões que a gente tentou fazer aqui, foi muito bacana poder participar com as perguntas da pessoa que veio assistir, é que às vezes existe uma estereotipação muito forte dessas atividades, levando até a uma postura meio fetichista, de ir pelo lado das bizarrices mesmo, de a gente tomar contato com situações muito delicadas, que são o resultado dos conflitos, na condição de atração turística, e isso não é exatamente uma das coisas que parecem ser as mais interessantes de se incentivar. E nos últimos anos, tem alguns pesquisadores observando casos específicos que têm proposto uma leitura um pouco diferente disso, que a gente pode trabalhar a questão do conflito, o histórico do conflito, não esquecer das dificuldades, das tragédias pelas quais o país passaram, e tocar diante um desenvolvimento não apenas do ponto de vista econômico, que é o que quase sempre é lembrado quando se fala em desenvolvimento turístico, mas também reconstrução das identidades, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, pela atividade turística. E não é tão simples assim. Eu acho que só o fato de a gente começar a reconhecer essas nuances, essas especificidades do turismo, especialmente nesses lugares que passaram por conflito, já nos coloca em um momento de pensar soluções. O fato de o CPF, junto com o Sesc, terem proposto essa discussão, eu acho que abre um grande espaço de discussão, inclusive pela outra ponta do processo. A gente não necessariamente, ou não deveria pensar apenas nos países que passaram pelo conflito como um único ponto de referência, mas também os países para os quais muitos desses refugiados fugindo dos conflitos vão. E o Brasil e São Paulo são casos bem emblemáticos nos dias de hoje. Portanto, dá para pensar turismo pós-conflito, ou a relação entre turismo e conflitos, também aqui na cidade de São Paulo. Mesmo que a gente não tenha, como a gente viu nos casos que foram discutidos, uma situação de guerra, de tensões tão extremadas assim como a gente tem nos países do Oriente Médio hoje, por exemplo. E por que não pensar nessa relação entre turismo e conflito, já que as pessoas que hoje vivem aqui vieram escapando das dificuldades que viviam lá. E São Paulo e a comunidade que aqui vivem podem se beneficiar dessa integração cultural. Afinal de contas, isso é um pouco da história da própria cidade. Basta olhar para a comunidade japonesa que se estabeleceu na Liberdade, por exemplo, e a gente vai ver que, sendo um dos principais atrativos turísticos da cidade, o bairro da Liberdade foi formado por um dia, por uma onda migratória que um dia chegou aqui na cidade. Então, o fato de a gente receber sírios, receber haitianos, receber congoleses, angolanos e outros, é muito positivo no sentido que a gente vai misturando, a gente vai criando um ambiente multicultural que pode, sim, beneficiar o desenvolvimento turístico da cidade de São Paulo. E isso, eu acho que talvez seja um dos principais recados que a gente pode dar, ou que pode dar aqui nessa discussão de hoje. Discutir turismo e conflito não é discutir só lá longe, é discutir aquilo que está na nossa própria cidade. As faces do conflito não estão concentradas apenas nos lugares que passam ou passaram por conflito. Elas também se materializam aqui em São Paulo e em outras cidades do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti